Não para, eu tô sem rétua Tô moreno na batalha já faz mais de uma semana A seca tá brava, não consigo uma bacana Gatinha me disse que só sai comigo Se eu tiver um baseado pra botar pro seu primo O cara é cabeça, a mina também Descolando uma erva, eu vou me dar bem Chapando um cara vai ficar liberado Eu vou matar princesa num lugar embandeirado Não para, eu tô sem rétua Não para, eu tô sem rétua Não para, eu tô sem rétua Não para Rolou um matador, uma grande presença Tinha a luz do teto Espelho sobre a minha cabeça E na hora de baixar a sua calcinha Ela disse que só dá se desce com peguinha Peraí, gatinha Eu sou careta, não vou fumar um baseado pra comerçua Peraí, gatinha Eu sou careta, não vou fumar um baseado pra comerçua Para, eu tô sem rétua Baixa um pouco Para, eu tô sem rétua Não para Para, eu tô sem rétua Baixa um pouco Para, eu tô sem rétua Não para Para, eu tô sem rétua Baixa um pouco Para, eu tô sem rétua Não para Para, eu tô sem rétua Baixa um pouco Para, eu tô sem rétua Não para Para, eu tô sem rétua Baixa um pouco Para, eu tô sem rétua Não para Para, eu tô sem rétua Baixa um pouco Para, eu tô sem rétua Não para